Música Aprovado em turno único o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Fernando Mendes que concede a medalha Arautos da Paz a José de Souza Marinho. Também em turno único foi aprovado o projeto de autoria do vereador Rubens Gás que concede o título de cidadão campineiro a Marcelo Nobel. Aprovado também em turno único o projeto do vereador Rubens Gás que concede o título de cidadã campineira a Alessandra Regina Begales Amora. Ainda do vereador Rubens Gás foi aprovado o projeto que concede o diploma de mérito empresarial José Bonifácio Coutinho Nogueira a Alexi Joseph Sterberlin Schiffontein. Aprovado em turno único o projeto do vereador Aurélio Cláudio que concede o título de cidadão campineiro a Chucuirra. Também em turno único foi aprovado o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Carmo Luiz que concede a medalha Exemplo Digno General Nelson Santini Júnior ao doutor Paulo Vibrio Júnior. O item 7 também foi aprovado. É o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Tenente Santini que concede a medalha Exemplo Digno General Nelson Santini Júnior a Christopher Alan Tuchmantel. Também do vereador Tenente Santini foi aprovado o projeto que concede o diploma de mérito médico doutor Roberto Maia Rocha Brito a João Roberto Miller Júnior. Ainda do vereador Tenente Santini foi aprovado o projeto que concede a mesma honraria a Joaquim Simões Neto. Ainda do vereador Tenente Santini foi aprovada a proposta que concede a medalha Arautos da Paz a Argeu Alencar Dacil. Outro projeto do vereador Tenente Santini que foi aprovado é o que concede a medalha Arautos da Paz a Vinícius Broc Fuma. De autoria do vereador Tenente Santini foi aprovado o projeto que concede o diploma de honra ao mérito ao Centro Corsini de Campinas. O item 13 também foi aprovado. É o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Tenente Santini que concede o diploma de honra ao mérito à sede regional em Campinas da Associação dos Policiais Militares Portadores de Deficiência do Estado de São Paulo. Aprovado em primeira discussão o projeto de lei de autoria do vereador Zé Carlos que altera a redação de artigos da lei 15.344 de 2016 que trata da identidade, características mínimas, de qualidade a que o produto carne, denominado carne moída deve obedecer quando destinado à venda, manipulado ou embalado no comércio varejista de Campinas. Foi retirado de pauta o projeto da vereadora Mariana Conte que altera a redação de parágrafo único do artigo 29 da lei 14.306 de 2012 que estabeleceu normas para a realização de concursos públicos na administração pública municipal. Aprovado em turno único o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Carlão do PT que concede o título de cidadã campineira à Heloísa Moreira dos Santos. E por fim foi aprovado também em turno único o projeto de autoria do vereador Pastor Elias Azevedo que concede o diploma de mérito Dr. Zeferino Vaz a Edgar Del Passo.